Esse é o sol da luna Luna, luna Não precisamos escovar o dente por enquanto É que a gente já escovou ontem Júpiter, tem que escovar os dentes Três vezes por dia e passar fio dental Pra não ter cáris E se por acaso eu quiser ter cáris? O que são cáris mesmo? Bom, é uma... Bom, eu não sei te dizer direito Só sei que dói bastante Mas o que será que são as cáris? E o que elas têm a ver com escovar o dente? Devem ter alguma coisa a ver com comida A mamãe e o papai sempre dizem que tem que escovar o dente Depois que a gente come, não é? É Você ainda não escovou os dentes, perfeito! Agora abre bem! Ah! É, você tá com um pouquinho de bafo É, mas eu não tô vendo nada demais Você é uma dentista muito boa, Luna Não doeu nem um pouquinho É isso! Vamos fazer de conta que a gente era dentista E descobrir o que tá acontecendo aqui Legal! Somos dentistas! Preciso da sua ajuda! Meu dente tá doendo muito! Olha isso! O que são essas coisas? Será que são cáris? Não! Já sei o que é isso! São bactérias! Hora do lanche! Olha! As bactérias estão comendo a comida do dente dele! Olha! Elas estão soltando um líquido Que tá fazendo um buraco no dente dele! Rápido! Me passa uma escova! Pasta de dente! Toma, tá aqui! Ufa! Consegui! Olha ali! Uhul! Doce! Uau! Olha só como essas bactérias gostam de doce, Júpiter! E olha quanto líquido elas estão deixando! Parece até um ácido Fazendo buracos desse jeito! É isso! As bactérias deixam um ácido Que faz um buraco nos nossos dentes! Isso é uma cáris! Um buraco! Escove os dentes todo dia Escove girando e sorria Escove a sujeira para fora Escove depois, escove agora E depois de uma boa refeição As bactérias podem atacar E açúcar é o que elas mais gostam Por isso não esqueça de escovar Nunca esqueça Escove os dentes todo dia Escove girando e sorria Escove a sujeira para fora Escove depois, escove agora Sempre depois das refeições Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto